Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Obra e Vida de Carlos Drummond de Andrade, parte 1, de autoria de Rodrigo Petrônio. Formado em letras clássicas e vernáculas pela USP, Universidade de São Paulo, Rodrigo especializou-se em literatura espanhola. Professor e coordenador do Centro de Estudos Cavalo Azul, Rodrigo escreveu para periódicos como Folha, Estado de São Paulo, O Globo, Revista Bravo, entre outros. Bom, hoje o nosso assunto é o poeta Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos maiores poetas do século XX no Brasil e pode-se dizer até em nível internacional. Bom, a obra do Drummond é bastante vasta, complexa e eu pensei em alguns temas ou alguns pontos de entrada, a partir dos quais nós podemos abordá-la. Em primeiro lugar, é interessante, eu gostaria de falar um pouco sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira e também sobre o modernismo. O que o modernismo, conhecido como a Semana de 22, representou para a arte e para o pensamento brasileiro e como Drummond se insere nessa perspectiva. Ora, nós sabemos antes do modernismo, nós tínhamos algumas correntes, o simbolismo com o Cruz e Souza, o parnasianismo com poetas que chegaram a ser considerados como príncipe dos poetas, como é o caso do Olavo Bilac, Coelho Neto, etc. que mantinha um culto à forma e as formas fixas, principalmente, uma elevação de tom muito grande. Não tinham uma preocupação com relação a uma cultura brasileira ou com o que seria uma cultura brasileira. Eles não se preocupavam em expressar isso na sua poesia. Ora, o fato é que, a partir do começo do século XX, nós vamos ter alguns movimentos ou manifestações que já vão se inserir dentro dessa perspectiva de uma literatura nacional, ou de se pensar o que seria uma literatura nacional. Há movimentos nesse sentido em diversas partes do país. Em Pernambuco, nós temos um caráter dessa manifestação do nacionalismo, da nacionalidade. No Rio de Janeiro, vai ser de uma forma. Em São Paulo, vai ser de outra. O que se convencionou a chamada Semana de 22, Semana de Arte Moderna de 22, que se deu no Teatro Municipal de São Paulo, o grande marco que ela representa é por ser uma data emblemática em que os autores, programaticamente, poetas, artistas, se reuniram para colocar uma nova proposta, não só estética, mas uma nova proposta do que seria o Brasil. Como a arte pode representar essa verdadeira brasilidade. Dos nomes ligados ao modernismo, vou citar só alguns, há muitos que contribuíram de uma maneira lateral e outros que o pensaram de uma forma mais direta. Geralmente, o modernismo é vinculado à figura dos dois Andrades, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, que não tinham nada de parentesco, mas que eram dois escritores contemporâneos. Cada um deles tinha uma maneira muito diferente de enxergar o Brasil. Oswaldo de Andrade tinha uma proposta, que é a proposta da antropofagia, segundo a qual ele acreditava que não havia exatamente uma essência brasileira, mas sim um modo de ser brasileiro. Ou seja, para não cair numa espécie de essência nacionalista, ele dizia, na verdade, o que nós chamamos de Brasil é um modo de ser. Então nós temos que incorporar todas as outras culturas e as outras literaturas e aclimatar esse nosso modo de ser. Não há exatamente uma essência brasileira, mas um modo de ser brasileiro. É mais ou menos essa a proposta do Oswaldo de Andrade. Lança o Manifesto Antropofágico logo nas primeiras décadas do século XX e justamente com essa ideia da antropofagia, ou seja, da assimilação de todas as culturas, de todas as procedências para esse grande caldo vital e cultural que seria o Brasil. Aliás, há algumas coisas engraçadas. Oswaldo de Andrade era um personagem muito curioso e muito piadista, muito especioso. Ele datava o fundamento do Brasil a partir da deglutição do Bispo Sardinha pelos índios na Amazônia e ele fixava isso como uma espécie de novo calendário. Então, ao invés de contar os dias e os anos a partir do calendário cristão, ou seja, do nascimento de Cristo, ele contava a partir da deglutição do Bispo Sardinha. E esse Manifesto Antropofágico vem assinado com a data a partir da qual ele redigiu o manifesto de acordo com esse calendário muito pessoal dele, que seria o calendário da antropofagia. Ora, o Mário de Andrade já tinha uma perspectiva mais conscienciosa e um pouco mais cuidadosa. Era menos anárquico, digamos, que o Oswaldo. Ele tinha uma ideia de que era preciso uma pesquisa muito funda a partir da religiosidade do Brasil, das canções, das músicas, do folclore, dos mitos. Então, ele tem um trabalho muito importante na área de musicologia, por exemplo. O Mário de Andrade foi professor de música, principalmente, além de escritor, de coletar dados, modinhas, canções, músicas folclóricas. Chegou a viajar para a Amazônia, num momento em que a Amazônia era quase um outro planeta, década de 20, 30. Era uma região quase inexplorada. E viajou para coletar esses dados arqueológicos e etnológicos. E também, a partir desses dados, ele também vai pensar a sua obra literária e artística. Era um grande colecionador de obras sacra, de obra religiosa, obras de arte, estátuas, estatuária. Mas a proposta do Mário de Andrade era, mais ou menos, a de criar um grande sistema a partir desses elementos da cultura brasileira. Como ele diz numa... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!